Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos trabalhar com o componente curricular de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre porcentagem. Essa será a primeira parte da nossa aula. Por isso, peço que você pegue todas as suas atividades, as plataformas Média de Vê. Se você não tiver feito, você pode aproveitar este momento e estar resolvendo as questões juntamente comigo. Vamos lá? Porcentagem. Já de início, quero deixar para vocês uma imagem aqui de alguns recortes de jornais, certo? Nós costumamos ver estes símbolos, estas palavras, porcento. Então, observe no painel de recortes de jornais os números seguidos do sinal porcento ou lemos porcento. Então, temos aqui, olha, alguns recortes. Passagem aumentam 14%. O jogo São Paulo versus Palmeiras. São Paulo, 46,6%. 54,4%. Então, este sinal, esta siglazinha, a gente costuma ver muito, principalmente em jornais, nas reportagens que nós assistimos, nas revistas que nós vimos nos nossos livros escolares. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que significa essa porcentagem. O que seria esse porcento? Você consegue imaginar pensando por esta palavra? Porcento. Quando eu falo cento, vou dar um exemplo. Ah, eu vou pedir um cento de salgado para minha festa. Quando eu digo um cento, eu estou falando em relação a que quantidade? Ah, cem, não é mesmo? Então, nós vamos descobrir o quanto tem essa relação do sinalzinho porcento com a quantidade cem. Leia junto comigo. É comum encontrarmos a expressão tantos porcento na televisão, nos jornais, nas vitrines de lojas, panfletos de comércios e etc. Vamos analisar algumas das frases destacadas nos recortes de jornais. Então, tem aqui a primeira recorte, com uma setinha para cima, escrito mensalidades sobem 20%. O que significa quando eu digo que a mensalidade sobe 20%? Significa que ela aumentou. Se subiu, ela aumentou. Então, significa também que o meu valor será maior. Nesse caso, 20%, lemos 20%, indica que a cada 100 reais dessa mensalidade, haverá um aumento de 20 reais. Então, veja bem. Vimos aqui que a mensalidade vai subir 20%, certo? 20% é o que está aqui demonstrando para nós. Sobe 20%. E que a cada 100 reais, 20 reais será aumentado nessa mensalidade. Vamos observar aqui comigo agora essa tabela. Então, a mensalidade anterior em valores em reais custava 100 reais, certo? Então, mensalidade todo mês, eu teria que pagar 100 reais. Com o aumento de 20% em valores em reais, vai aumentar 20 reais, o meu total, ou seja, a minha mensalidade atualizada será de 120 reais, ok? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Então, veja bem. Nós estamos aqui nesse primeiro e eu pagava 100, aumentou 20 reais, fomos para 120 reais. Agora, se a minha mensalidade tinha um custo de 200 reais, isso significa que eu tenho 100 mais 100. Então, eu preciso aumentar 20 nesse primeiro e 20 nesse segundo 100, não é mesmo? Porque eu tenho duas centenas aqui, 200. Então, por isso que na minha tabela está representado aqui, olha, 20 mais 20. Ok, cada 20 desse se refere a 100 reais. Então, no total, se a minha mensalidade era 200 e teve o aumento de 20%, eu vou aumentar para 240 reais. Se era 300, agora eu tenho o que? 300, não é mesmo? 3 centenas, significa que eu vou ter que aumentar 3 vezes 20 reais, que é o 20%. Então, 20 mais 20 mais 20, mais 20, vai dar 60 reais, ou seja, de 300, a minha mensalidade foi para 360. 400 reais, se a minha mensalidade fosse 400 reais, eu tenho quantos centos aqui nesse valor? Eu tenho 4, não é? 4 vezes 100. Isso significa que a cada 100, eu terei que aumentar 20 reais. Então, 1, 2, 3, 4 vezes aqui o 20. 4 vezes o 20, nós teremos um valor de 80 reais. Portanto, o meu total será 480 reais. Ok? Então, entendam, neste sentido aqui, 20% significa 20 por 100. Ou seja, a cada 100, eu tenho que aumentar 20 reais. Neste exemplo que nós estamos dando. Agora, nós vamos ver o inverso. Ao invés de aumentar, o que vai acontecer? Nós vamos receber um desconto, vai diminuir. Então, loja vende com 30% de desconto. Olha a setinha apontada para baixo, vai abaixar o meu preço. Então, nesse caso, 30% indica que a cada 100 do preço de uma mercadoria, a loja dará um desconto. Ou seja, fará uma redução no preço de 30 reais. Ok? Então, vamos imaginar aqui que eu estou comprando um celular. E a loja está com essa promoção, 30% de desconto. Então, sobre esse valor, o total do meu celular, a cada 100 reais, eu irei tirar quanto? Eu irei tirar 30 reais, porque são 30%, ok? Então, vamos lá. Imaginemos aqui que esse produto que eu vou comprar, no preço normal dele, em reais, custou, ou vai me custar 100 reais. Tendo esse desconto de 30, ou seja, tirando 30 reais, eu irei pagar 70 reais. No 200, nós vamos seguir aquele mesmo processo. No 200, agora, eu tenho o quê? 200, duas vezes 100, não é mesmo? Duas centenas. Isso significa que eu poderei retirar 30 reais duas vezes. E duas vezes retirando aqui o 30 reais, dá 60. Então, eu vou diminuir. De 200 reais, eu vou retirar 60 reais. E vou pagar no meu produto 140. Então, nós vamos observar nessa tabela aqui, que vai acontecer o mesmo processo anterior, porém, agora, ao invés de aumentar, quando falamos em desconto, nós estamos subtraindo, nós estamos retirando do valor total. Então, de 300 foi para 210, de 400 foi para 280 reais. Escrevemos porcentagem, ou porcento, da seguinte forma. Então, a expressão 1% representa um centésimo. E, portanto, ela pode substituir as expressões. Assim, podemos escrever. Veja bem, o que seria esse 1%? Que nós falamos lá do início. Significa que é por 100. Lembra da nossa aula de fração? Se você tiver dúvida, você pode assistir essa aula novamente, lá no nosso canal do YouTube, onde nós vamos falar sobre a leitura das frações, o que significa o numerador e denominador. E, neste caso, nós estamos aqui, olha, falando de uma fração. 1 por 100. Significa que é uma parte de 100. E nós podemos ler, então, essa fração. Primeira coisa, nós vamos transformar em fração. 1 por 100. Ou, 1 centésimo. Quando 100 está no denominador, nós lemos essa fração falando centésimos. E temos aqui o número decimal. Ou seja, eu posso transformar essa fração em número decimal. Mas, como eu farei isso, professora Daniela? Eu gostaria que vocês observassem, em primeiro lugar, a vírgula, onde eu colocaria esta vírgula. Se eu vou fazer um número decimal, se eu quero transformar para um número decimal, a primeira coisa que eu preciso entender é que o número decimal, ele tem vírgula. Certo? Então, todo o número decimal, a sua característica é que ele terá vírgula. A segunda coisa, eu quero que vocês observem quantos zeros, quantos algarismos zeros tem aqui na minha quantidade de 100. São quantas? Uma, dois. Dois zeros aparecem aqui na quantidade 100. Isso significa que após a minha vírgula, só poderá ter dois algarismos. Então, observando aqui, meu denominador, que é o 100, ele possui apenas dois zeros. Vamos lá. Possui apenas dois zeros. Isso significa que após a minha vírgula, só poderá ter dois algarismos. Agora, nós vamos analisar aqui o numerador. O numerador é o algarismo 1. Correto? Sendo assim, eu vou colocá-lo na minha casa, na minha ordem, que é chamada de centésimo, pois estamos falando de 100, que é aqui a última ordem. O algarismo 1. Ok, professora, mas e o restante? Eu vou acrescentar o quê? Em número decimal, quando eu acrescento o algarismo zero, não vai trazer diferença nessa quantidade. Então, nós vamos acrescentar o algarismo zero. Ok? Então, continuando aqui o nosso exemplo, 1% ou 1 centésimo, agora lendo aqui a nossa fração, 1 centésimo, é igual a 1%, ou também em forma decimal, 0,01, que é, lemos 1 centésimo. Ok? Então, é a mesma coisa. Quando eu coloco esse número aqui de forma decimal, eu também estou falando de 1 centésimo. Tá? 3 centésimos agora. 3 centésimos é 3 vezes 1 centésimo. Então, 3 vezes 1%, que é igual a 3%. Ok? Já aqui, coloquei na forma decimal, 0,03, ou 3 centésimos, faço a mesma leitura, vezes 1 centésimo, aqui ó, 1 centésimo, igual a 3 vezes 1%, ou seja, 3%. Nós estamos fazendo o que então? A cada 1 centésimo, eu estou multiplicando aqui. Se estamos falando de 3, 3 vezes 1 é igual a 3, ele mesmo. Ok? Aqui representado, nós temos a fração 17, 17 centésimos. Uma setinha, riscar aqui, 17 centésimos, que é o mesmo que 17%. Por que mesmo, professora? Porque este sinal aqui vai estar representando esse denominador de 100, ou seja, 17 de 100. A mesma coisa na minha próxima fração, 185 centésimos. É o mesmo que dizer 185%, porque este sinalzinho aqui está dizendo que são 185 de 100. Ok? Então vamos lá, para os nossos exercícios. Primeira coisa que nós faremos agora é escrever como se lê cada porcentagem. Nós já aprendemos que todas as vezes que aparecer este símbolo, nós vamos ler por cento. Mas e o algarismo, professora? Eu irei escrever a maneira como nós aprendemos lá no início da nossa alfabetização. Vai ser o nome daquele número, daquela quantidade ali. Então, 2%, 8%, 15%, 23%, 150%, e 220%. Então, qual foi a diferença aqui quando eu fui escrever estes números por extenso? A maneira como eu falo estes números? A diferença foi acrescentar o nome deste símbolo, que é por cento, que significa por cento. Leia atentamente e complete. Letra A. Grande liquidação, 40% de desconto. Então, a cada cem do preço de um objeto, pagarei. Deixei escrito aqui para vocês. Quando fala de desconto, significa que nós vamos retirar, certo? Então, nós vamos pagar menos aquele valor. E 40% de cem, vão ser o quê? Coloquei a continha aqui para vocês. Olha, cem menos quarenta, que é quarenta reais. O meu produto vai ser, então, cem menos quarenta reais. Sessenta reais eu irei pagar nesse produto. Ou seja, a cada cem reais que esse produto custar, eu vou pagar apenas sessenta. Eu vou pagar menos quarenta reais. Então, se o meu produto aqui neste caso custar duzentos reais, e aí, professora, vai descontar quanto? A cada cem, quarenta reais, não é isso? Então, vai descontar oitenta. Quarenta mais quarenta. Na minha escola, letra B, na minha escola, três por cento dos alunos são estrangeiros. Então, para cada cem alunos de minha escola, três são estrangeiros. Por quê? Três por cento de cem vão ser três. Letra C. Este mês, Luiz teve um aumento salarial de doze por cento. Então, aqui está aumentando. Então, a cada cem reais mais de seu salário, Luiz terá um aumento de doze reais. Então, a cada cem, ele vai receber doze a mais. Vamos imaginar que ele receba só duzentos reais por mês. E aí, quanto a mais tem que vir? Duzentos, não tem duas centenas? E a cada centena vai ter que aumentar doze reais? Então, doze mais doze é igual a vinte e quatro, não é? Então, ele vai ter que receber duzentos e vinte e quatro. Ok? Três. Calcule as porcentagens e anote-as a seguir. Siga o exemplo. Eu tenho aqui, então, dez por cento de oitenta. Como eu farei essa operação? Primeira coisa, eu vou colocar a minha fração. O que representa esse dez por cento aqui? Não é dez centésimos? dez sobre cem? Primeira coisa, coloco a minha fração. A segunda coisa, eu vou colocar esse pontinho que vai representar multiplicação. Ok? E por último, o meu valor, que é oitenta reais. Então, eu tenho dez centésimos vezes oitenta. Eu vou precisar fazer uma multiplicação aqui agora com essa fração. Para eu poder chegar a esse resultado, a primeira coisa que eu farei é dez vezes oitenta. Certo? Eu vou multiplicar dez vezes oitenta. Vou chegar a que resultado? A oitocentos. Dez vezes oitenta é igual a oitocentos. E agora, professora, acabou? Não. Eu preciso pegar este valor aqui, oitocentos, e agora eu vou fazer o inverso da multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão, não é mesmo? Então, vai ser oitocentos e vou dividir por cem. E vou chegar a oito reais, porque oitocentos dividido por cem é oito reais. Então, veja bem, multipliquei o meu numerador, encontrei um resultado. O meu resultado, eu vou dividir pelo meu denominador. Essa é a regrinha básica para nós descobrirmos as porcentagens em cima de um valor. Então, com isso, nós faremos esse cálculo aqui agora, na questão três. Calcule mentalmente as porcentagens e anote-as a seguir. Todas essas aqui, eu farei da mesma forma. Como? Eu vou pegar dez, eu vou multiplicar por oitenta, e o oitenta, eu vou dividir pelo quê? Pelo cem. É aí que meu pincelzinho escreve aqui. Três, dois, por cem. Beleza? Então, eu vou dividir por cem. Quando eu peguei esse valor e dividi por cem, eu cheguei a oito reais. Então, dez por cento de oitenta é igual a oito reais. Agora, veja aqui embaixo que está pedindo o quê? Cinco por cento. E cinco por cento é o quê? É a metade de dez, não é? Aqui está aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. É a metade desse valor aqui. Se é a metade, se cinco por cento é a metade, qual que é a metade de oito? E aí? Você? Quatro reais. Não precisei nem fazer cálculo aqui. Eu não precisei nem multiplicar cinco vezes oitenta e dividir por cem. Por quê? Eu já sei que cinco por cento é a metade de dez por cento. Certo? Vamos para o próximo aqui. Eu vou fazer o mesmo processo. Olha, eu vou multiplicar por oitenta, cinquenta vezes oitenta e vou dividir por cem. Esse numerozinho aqui está querendo ir. Vai, vai chegar. Aí, cem. Ficou lindo. Esse zero meu não ficou? Isso. Então, vou pegar aqui o resultado, vou dividir, vou chegar ao resultado de quarenta reais. Agora, olha que interessante, porque eles pediram para fazer mentalmente, não é isso? O vinte e cinco aqui, ele representa quanto de cinquenta por cento? Também representa a metade, não é? Então, qual é a metade de quarenta? Vinte reais. Vamos para a próxima. Dez por cento de seiscentos, sessenta reais. Cinco por cento de seiscentos, trinta reais. Cinquenta por cento de seiscentos, trezentos reais. E, por último, vinte e cinco por cento de seiscentos, cento e cinquenta reais. E, para chegar a todos esses resultados, é a mesma regra. Eu vou multiplicar o meu numerador pelo meu total e dividir pelo meu denominador. Ok, pessoal? É isso aí. Nós vamos finalizar a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido, entendido. E, se tiver alguma dúvida, você pode estar chamando no chat, você pode estar assistindo essa aula novamente. Ok? É muito fácil. você pode acessar a nossa plataforma SMEDGV e as nossas redes sociais, apontando o seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Até a próxima, pessoal!